Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com você. Hoje, eu estou aqui no Evangelho de Marcos, o capítulo 9 a partir do versículo 1 até o versículo 13, que trata da transfiguração de Jesus Cristo. Diz assim, Dizia-lhes também, em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus, com poder. E seis dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sóis, em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes e extremo brancas, como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes, Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, bom é que nós estejamos aqui, façamos três cabanas, uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem, que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles, e descendo eles do monte, Ordenou-lhes, que a ninguém contassem, o que tinham visto, até que o Filho do Homem, ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros, o que seria aquilo? Ressuscitar dos mortos? Interrogaram-no, dizendo, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo a ele, disse-lhe, em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram tudo o que quiseram, como dele. Como dele está escrito. Essa passagem que eu acabei de ler, trata de uma epifania, não é? Um desses eventos, assim, sobrenaturais de Deus, que alguns, poucos, têm o privilégio de presenciar. E essa transfiguração era o cumprimento de uma profecia que Jesus tinha falado seis dias antes. Quando ele estava conversando uma semana antes com os seus discípulos. E ele chega a dizer, olha, dos que aqui estão, há alguns dentre vocês aí que não provarão a morte sem que tenham, ver, chegado o reino de Deus com grande poder. E uma semana, seis dias depois, esses três homens tiveram esse privilégio de presenciar essa epifania. A bem da verdade, há dentro de cada um de nós a busca pelo Eterno. Porque Deus pôs em nosso coração a eternidade, portanto, a eternidade habita em nós. A espiritualidade é uma parte importante das nossas vidas. Nós temos anseio pela eternidade, não é? Eu me lembro de uma frase que eu ouvi há muito tempo. E de vez em quando eu ouço alguém falar. E o vazio do coração do homem é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher este vazio, não é? Portanto, nós temos essa ansiedade pelo Eterno, pelas coisas de Deus, não é? Nós temos essa ânsia, esse anseio pela eternidade. Eu, quando eu me converti, numa situação bem específica, junto com um amigo chamado André. Nós estávamos na Praia de Touros. E, dentre algumas circunstâncias que agora não vale a pena eu descrever, né? Entre algumas circunstâncias, em algum momento ficou só eu e o André na varanda de uma casa que nós estávamos, hein? Na Praia de Touros. E aconteceu um evento assim, uma epifania, eu diria. Porque o mar começou a falar, os ventos nos abraçaram de uma forma completamente diferente. E o rosto do meu amigo brilhava e ele dizia, Davi, o seu rosto está brilhando como de um anjo. E eu tinha crescido num lar em que não se ouvia falar nada de Deus. O que eu ouvia era o papai dizer que era tudo balela, era tudo conversa mole. Porque o meu pai, que Deus o tem em bom lugar, olhava para a religiosidade dos seres humanos e dizia, se isso aí é Deus, eu não quero nada com isso. Isso aí tem a ver com a espiritualidade de Deus, Jesus. Então isso eu não quero. E hoje, muita coisa que eu vejo na internet, eu digo igual o meu pai, sabe? Vejo uma pregadora de 17 anos, fazer umas comparações assim, pegar um celular, um smartphone, olha, o que é que você escolhe? Ah, você escolheu esse que é melhor, porque esse aqui escolheu ser melhor. E eu vejo muito pouco das palavras de Jesus hoje em dia. Não estou julgando ninguém, cada um com a sua própria vibe, como dizem, né? Mas quando eu voltei de touros, desse encontro, primeiro encontro com essa epifania lá com o meu amigo, eu comprei uma bíblia e comecei a ler. E era uma sede tão grande que eu ia lendo com entusiasmo a palavra de Deus. E cada pouquinho que eu ia aprendendo e descortinando para mim, aquele amor invadia meu coração e tudo que eu queria era falar para as pessoas. É o que a bíblia chama de primeiro amor, né? Muitas vezes a gente vai perdendo ao longo do tempo esse primeiro amor. Mas, um belo dia, eu voltei, comecei a ler a bíblia e procurei uma igreja batista, né? Aqui em Natal, na rua Mossoró. E lá me batizei, comecei a congregar e tal. E eu era professor do SENAI nessa época, né? Hoje eu sou professor do IFRN. Eu ensinava desenho técnico mecânico no SENAI. Eu tinha um aluno, um aluno que era evangélico, né? E, nossa, eu ficava impressionado como aquele aluno, ele era esfusiante na sua fé, né? Era uma coisa que eu não sentia e eu ficava assim, puxa vida, o que que acontece aqui com esse moço? Uma vez ele chegou pra mim e pediu pra eu criar uma logomarca pra o grupo de jovens da igreja dele. Enquanto eu rascunhava, pegando as ideias e colocando num desenho, ele botava a mão na minha cabeça e fazia... A toda a sua pessoa saiu... E era um negócio... Até que eu fui convidado por ele pra ir num culto lá na igreja na qual ele fazia parte. E eu fiquei assustado de ver num momento só todo mundo gritando, muita gente pulando, caindo, rodando. E quando eu disse, o que que tá acontecendo aqui? Ele disse pra mim, é porque eles estão cheios do Espírito Santo. E eu fiquei, meu Deus! O Espírito Santo faz isso, né? Achei muito parecido com o que acontece no candomblé, né? Quando as mães de santo incorporam, que rodam e tal. Em algum momento, muito pouco assim, eu achei que me faltava fé, porque aquilo não me acontecia, não tinha... Não é? Não acontecia comigo. É como esses caras que subiram o monte com Jesus e eles viram Moisés e Elias conversando com Jesus, né? E Jesus brilhando e reluzindo e as roupas de Jesus ficaram brancas, mas tão brancas que a brancura delas era... Nenhuma pessoa, nenhum lavadeiro, nenhum homo, não é? Nenhum sabão homo traria uma brancura tão grande assim. E aí aqueles três homens, Tiago, Pedro e João, ficaram ali naquela fascinação e Pedro toma a frente e diz assim, olha, Senhor, é bom estarmos aqui, vamos fazer uma tenda aqui, está tão gostoso com esse brilho, com essa luminosidade, com Moisés e com Elias aqui. Façamos uma tenda, eu faço uma tenda para ti, outra para Moisés, outra para Elias, vamos ficar aqui. Aqui está massa. E essa é uma busca que a maioria de nós tem, né? De encontrar-se com o transcendente, com a epifania e querer perpetuar aquilo, né? Querer construir um templo ao redor daquilo. Uma busca que está em todos nós. Esses homens viram aquela glória de Deus se manifestar ali em Jesus, né? Mas Jesus, curiosamente, não responde nada, Pedro. Não diz nada. Simplesmente diz a palavra que uma nuvem o desenvolveu, a sombra da nuvem o desenvolveu. E ouviram a voz do céu, a voz de Deus que diz assim, este é meu filho amado, a ele o vi. Na ocasião do batismo de Jesus, bem antes, lá no Jordão, três anos antes, ouviram também a voz do céu que dizia, este é meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer, em quem está todo o meu prazer. Aqui a voz diz, é ele que ouvi. Não fiquem deslumbrados com Moisés e Elias. Moisés representa a lei, Elias representa toda a profecia, e tudo isso vai desvanecer, como desapareceram de fato, e ficou só Jesus. E a voz de Deus diz, Deus falou com aqueles homens, né? E aí eles perceberam que só estava Jesus. E Jesus começa a descer o monte com eles, eu imagino que eles ficaram naquele silêncio, esperando alguma palavra de Jesus, né? E Jesus só diz assim, olha, não contem isso pra ninguém, não contem até que eu seja ressuscitado dos mortos. Então, eles queriam estar ali, mas aquela glória acabou, né? E Jesus diz, vamos pra vida, vamos ver o que é que a vida tem nos reservado, não é? Então, eles, quando descem do monte, o que é que eles encontram? Eles encontram um pai com um filho atormentado por espírito imundo, e os outros nove apóstolos de Jesus que ficaram tentando ajudar esse pai, e não conseguiram expulsar o espírito imundo do menino, do rapaz de Jesus. Deus vem e resolve a questão, não é? Curiosamente, Elias esperou numa caverna, né? Que Deus viesse, ele achava que Deus vinha no fogo, que Deus vinha numa glória muito grande, e a palavra diz que Deus veio numa brisa suave, sabe? Então, eu acho que adorar a Deus é principalmente quando nós descemos do monte, como eu trato as pessoas, como é que eu lido com as pessoas que estão ao meu redor, sabe? Como é que eu cuido dos meus próximos, como é que eu compartilho o meu pão, o meu dinheiro, como é que eu faço uso da minha vida compartilhando com os outros, não é? Como é a minha vida de oração? Eu sou um sujeito que ora ou que eu não creio mais nesse negócio de oração, sabe? Como é a minha solitude, a minha solitude da minha vida? Será que a minha vida é um compartilhado de Jesus Cristo? porque eu creio no meu coração que Jesus é o Pai, Ele e o Pai são um só, e o Pai é nosso, e o pão é nosso, e Jesus é nosso, e o Espírito Santo foi derramado sobre todos, sobre toda a carne, e eu passo a viver assim, compartilhando com os necessitados de uma palavra, de um amor, cuidando de quem está doente, trazendo pão a quem tem fome, agasalho a quem está com frio, largado, como é a sua vida? Será que você ficou lá no monte da transfiguração, querendo construir uma tenda? Ou você está fazendo o que aquela voz de Deus disse? Este é meu filho amado, a ele ouvi. Pense nessas palavras, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, dê likes, curta e compartilhe dos nossos vídeos, tá bom? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre, amém, amém e amém.